Se eu tiver um sonho na balada A galera começa a dançar Eu sou uma menina mais linda Não é coragem, nem você é a falar Mas não sei, não sei, assim você me mata Ai, se eu tiver um sonho na balada Ai, se eu tiver um sonho na balada Ai, se eu tiver um sonho na balada Não sei, não sei, não sei, assim você me mata Ai, se eu tiver um sonho na balada